Vamos lá, então. Seguinte, acho que todo mundo aqui já recebeu uma cartinha do dentista perguntando se pode fazer algum procedimento odontológico invasivo, se a gente deve suspender o bisosfonato. E aí vem a questão, é preciso suspender o bisosfonato antes de procedimentos dentários invasivos? Não. Vamos elaborar, né? Não, a gente acabou de falar, né, minha gente? Assim, veja, já tem um efeito residual bem considerável. Então, você dizer assim, ah, vou fazer um procedimento dentário semana que vem. Suspender o bisosfonato, é. Não vai mudar nada. Se tiver de ter, vai ter igual. Isso pela lógica. E aí, se a gente vai para as evidências, até agora, nenhum estudo conseguiu mostrar que o risco diminui porque você suspendeu a medicação. Isso. Então, assim, e aí é importante frisar, a SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Oral, tem um posicionamento em relação a isso. Em que eles citam esses estudos, mostram que não faz sentido, não tem evidência de que é benéfico, que tem alguma eficácia em suspender. E orienta o seguinte, você vai manter a medicação, certo? Mas você vai fazer uma profilaxia para a osteonecrose de mandíbula com antibiótico. Então, a amoxilina da vida. Ele inicia ali, no momento do procedimento, 48, 24 horas antes e mantém até a cicatrização. E, claro, higiene oral, porque uma higiene oral precária é fator de risco para a osteonecrose de mandíbula. Então, orienta ali, enxaguante bucal, com antisséptico, durante esse período. Talvez até dá uma orientação. De novo, é uma complicação rara, né? Você orientar o paciente que vai começar um tratamento, não é um tratamento de longo prazo. Então, vamos fazer uma revisão de como é que está aí a situação dentária. Tem alguma indicação de fazer já algum procedimento de implante, alguma coisa diferente? Prioriza fazer antes de começar o bicho funcionado, né? Aí adia, não tem pra que você... Resolve o problema dentário do paciente, deixa ela ali só com cálcio e vitamina D, depois você começa a substacionar, pra evitar isso depois. Agora, uma coisa na prática que eu tenho feito é a gente faz, responde ao questionamento do dentista. E, geralmente, a gente tem anexado o posicionamento. Porque é importante, a gente está dando ali uma literatura, não é só a minha opinião. Tem ali, inclusive, uma opinião conjunta, que envolve também dentistas. E aí eu acho importante também, pra não ser aquela coisa só jogada, né? A minha opinião é essa. É, lembrar que existe o risco de você ter uma complicação pelo procedimento odontológico por si só e não dizer que tudo que acontecer ali vai ser culpa do bicho funcionado, né? Então, assim, de repente faz uma infecção dentro do processo do procedimento por si e aí vai dizer, não, é porque tá tomando... Ah, não existe, né? Então, assim, tem que ter esse direcionamento, eu acho que vale a pena. Sim. Muito bem. Estão satisfeitos? Querem acrescentar algum outro ponto? Acho que sim, acho que era isso, né? Cobriu bem, né? Sabe uma coisa que pode ser que eles perguntem depois? Eu não sei se... O que a gente falou tanto de suspender, fazer o holiday dos 5 anos, outros 3 anos com venose, aí se tiver alto risco de fratura, você mantém... O pessoal em casa pode estar perguntando, sim, mas o que é esse alto risco de fratura, esse baixo risco de fratura? Só pra fechar isso, o que a gente avalia é esse paciente já teve fratura ou não. Se esse paciente já teve uma fratura especialmente durante o tratamento, é um paciente de alto risco, você vai manter, não vai dar holiday, certo? Ou se esse paciente ainda mantém um T-score de menos 2,5 pra baixo em qualquer sítio. Então, esse paciente ainda tem ali, tá na faixa de osteoporose, você vai manter por mais 5 anos. Então, ele precisa não ser um paciente sem fratura e um paciente que evoluiu pra osteopenia em todos os sítios de preferência, né? Pra você aí dizer, eita, isso aqui tá no ponto pra eu fazer o holiday. Só pra fechar. E a última dicazinha também é que você precisa de um mínimo ali de monitorização, né? Assim, como é uma droga que tem uma absorção muito difícil, às vezes você faz o acompanhamento, o paciente não tá tendo uma resposta clínica tão satisfatória, você repete a densitometria, não tá modificando, ou continua até perdendo o osso. Então, tem aquela, revisa a aula lá da densitometria, né? Porque aí a gente tem que ver os critérios pra ver se tá direitinho. Mas aí, avaliar se o paciente realmente tá tomando, então cabe às vezes a história de, ah, vê um CTX, porque você vai ver se ele tá realmente suprimido essa reabsorção ou não. Não é um consenso geral, mas acho que cabe ali pra, nos casos de você suspeitar de falha, ver se a falha não é o paciente não tá tomando adequadamente, né? É, assim, dava pra gente ter criado mais uns 5 tópicos aqui, né? É, eu vou ficar falando até amanhã, 3 horas de bichocionato. Depois, a gente faz bichocionato, parte 2. É, tem mais perguntas que a pessoa ia gostar de fazer. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo, ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.